O Comando dos 10º Batalhão de Polícia Militar agradece a escola e aos alunos participantes do Proete, a Prefeitura Municipal de Pico d'Água, através do Departamento de Educação, as demais pessoas e colaboradores que contribuíram ao programa e agradecem a presença de todos, desejando-lhes uma boa noite. Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?